E uma outra medida do governo federal para reduzir os impactos do novo coronavírus na vida das pessoas foi a redução dos juros do consignado para aposentados e pensionistas do INSS. A meta é injetar 25 bilhões de reais na economia. Vamos ver aqui no telão como ficam esses números. Olha, a taxa de juros do consignado para empréstimo consignado aí vai cair dos atuais 2,08 para 1,8% ao mês. Já a taxa mensal para o cartão de crédito cai dos atuais 3% para 2,70%. Outra medida também é ampliar o prazo de 72 para 84 meses, o prazo aí das operações, da dívida das operações. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, decide hoje se haverá nova queda da taxa básica de juros da economia. A Selic está em 4,25% ao ano.